Olá, você está no primeiro encontro do curso de gestão de projetos básicos apoiado com a ferramenta Spider Project dentro do Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos Online. Nosso primeiro encontro nós vamos discutir, apresentar e possibilitar o debate dos primeiros conceitos a respeito de gestão de projetos e também falar sobre o processo de construção do planejamento do projeto. Lembrando que a primeira coisa que vamos ter que desenvolver aqui é o que fazer. Como escrever o que fazer, o que não fazer e como vamos identificar o que é produto produzido direto e o que é trabalho de apoio de produção. Durante o nosso trabalho nós vamos sempre utilizar o nosso livro de referência. Esse guia não foi montado apenas para a ferramenta, mas ele traz os conceitos necessários para o entendimento desde a gestão de projetos até a aplicação da gestão através de ferramentas. No nosso caso agora, na unidade 1, no nosso encontro número 1, nós vamos trabalhar as três primeiras unidades. Todas as dúvidas ou todas as referências podem ser encontradas já. Nós devemos começar informando que não é possível dizer que gerenciamento de projetos é uma coisa nova. Em 1965, o IPMA, o International Project Management Association, foi criado na Suíça. Em 1969, um grupo de senhores se reúne e nos Estados Unidos cria e desenvolve e implanta o PMI, o Project Management Institute, que é bastante difundido nas suas práticas e no seu marketing. E nós estamos em 2018. Falar que gerenciamento de projetos é uma novidade é uma coisa um pouco fora de sentido. Então, extraindo do nosso material, a gente já tem a primeira definição, que projeto ou empreendimento é um esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Essa definição de produto, serviço ou resultado é uma coisa que nasce em 2000, reforça um pouco a ideia de empreendimento. Não é apenas um produto, não é apenas um serviço ou alguma coisa, um resultado que é uma proposta nova e que se desenvolve a partir de um grupo, de um conjunto de recursos com um propósito. Então, um projeto é algo temporário. Um processo é algo permanente, possivelmente repetitivo. E as técnicas de gestão de projetos não são exatamente as técnicas de gestão de processos. Então, é importante entender que antes da gestão de projetos, já existia um conceito bem formado, um trabalho bem desenvolvido de gestão de processos, da rotina, do dia a dia, do cotidiano. Projetos, então, nasce em 1960, na década de 60, lá no Departamento de Defesa americano, como empreendimento. Mandar o homem a lua desenvolver equipamentos bélicos é alguma coisa temporária, curto, rápido, necessariamente o mais curto possível, para criar coisas únicas e exclusivas. Se o nosso trabalho se enquadra nessa definição, então as técnicas que nós vamos discutir também serão úteis e oportunas. A princípio, achava-se que três elementos eram importantes para administrar o que vamos fazer, o escopo, para ficar bem claro o que vamos fazer e o que não vamos, os prazos de produção, temos que administrar os prazos para garantir a maior rapidez e maior eficiência e os custos, para garantir que aquilo que foi idealizado vai ser, de fato, mantido como meta. Isso num tempo aonde a meta era mais importante e os meios quase que justificavam os fins. Mas quando passar o desenvolvimento das técnicas, não mais da do estudo, verificou-se que outras áreas são importantes para serem administradas. Não só o que, o quando e o quanto, mas quem está fazendo, como se faz, a qualidade de tudo isso. Então toda essa informação está mais detalhada no livro base. De qualquer maneira, a gestão do projeto do empreendimento tem que ver pelo menos essas nove áreas integradas e talvez outras, como segurança do trabalho, como segurança ambiental, que ainda não estão definidas como áreas gerais. Essas áreas podem ser um pouco mais específicas de cada tipo de projeto ou obra. Então fica claro que a administração será mais precisa e mais detalhada quanto mais complexo e maior for o projeto. Se é temporário, se o empreendimento tem um tempo de vida, podemos dizer que há um ciclo de vida, há uma vida nessa gestão. Essa vida inicia e ela termina iniciando com alguns trabalhos de entendimento e encerrando, terminando com alguns trabalhos de fechamento, para que não fique tudo solto ou com pendências a resolver. Então fica claro que o trabalho da gestão tem basicamente quatro etapas. Um início, um entendimento do que vamos desenvolver, um planejamento ou pensamento de como vamos desenvolver essa ideia inicial e uma vez definido como, quem, quanto, qual o nível de qualidade, quais os envolvidos, partimos para a execução. A execução respeita e obedece ao plano. A execução executa exatamente o que foi planejado, porque o planejamento existe para isso. Otimizar, tornar mais eficiente o processo, para que a execução corra sem transtornos, reveses, riscos ou problemas. Ao terminar, no caso, a produção na execução for concluída, o encerramento confere, fecha, elimina pontas soltas, assim fica clara a definição de quatro etapas. O círculo azul que aparece aqui chama a atenção de que tudo isso que está acontecendo, idealização, pensamento, produção e fechamento, tudo isso tem que ser controlado, nada fica solto. Todas as etapas da vida dessa gestão, da vida da produção, da obra, elas são controladas. E o controle é simples. E aí, começou? E aí, já acabou? E aí, já fez? É sempre rotineiro. Então, é um processo contínuo de controle. Enquanto temos quatro fases, temos aqui, claramente, um processo contínuo de pergunta e resposta. E aí, começou? E aí, já viu? E o planejamento? Já planejou? Já verificou o tempo? Já verificou o recurso? E aí, já trabalhou? Já fez conforme planejado? Já executou? Houve desvio? Tem conserto? E no final? E aí, já encerrou? Não falta nada? Nada foi omitido? Tudo foi registrado? Formalizado? Então, nós temos quatro etapas na vida e temos um processo contínuo de controle. A partir da definição de projetos, podemos dizer que a cidade de Salvador, na Bahia, é um projeto, é um empreendimento, porque atende as características. Foi algo que foi encomendado, tinha um demandante, tinha um propósito, tem um resultado único, demora um tempo para ser produzido, consome recursos e precisava ter uma gestão. E a gestão foi difícil, os problemas que aconteceram na construção da cidade de Salvador foi difícil, os recursos financeiros para ela também foram difíceis, não diferenciando muito do que nós temos hoje em dia. Isso nos anos de 1600, 1500. A ponte do Rio-Niterói, que liga a capital do Rio de Janeiro, Antiga Guanabara, com a capital do antigo estado do Rio de Janeiro, o Fluminense, Niterói, ela também é um empreendimento, ela também é um projeto, porque foi demandado consumir o recurso, tinha prazo para concluir e, acreditem, foi entregue uma semana antes da data oficial proposta. E os estádios da Copa 2014, que também terminaram dentro do prazo, não antes, porém exatamente dentro, com uma série de problemas e consequências que podem ser mais tarde até debatidos, eles também caracterizam o projeto, uma vez que eles foram demandados, eles tinham prazo a ser cumprido rígido, por conta do prazo exato do início da Copa Mundial de Futebol, aqui no Brasil, e com isso a gente consegue enxergar três projetos diferentes, em épocas diferentes, com problemas diferentes, e todos eles passíveis de gestão e entendimento de gestão. Mas, como ficam as pirâmides do Egito? É um grande empreendimento, no caso uma pirâmide ou outra, é um empreendimento significativo, há uma encomenda, há um demandante, consome recursos. Mas a pergunta pra você, e você vai responder isso através dos meios que serão apresentados pra vocês, é, as pirâmides do Egito podem ser consideradas como um projeto? Houve gestão possível dentro das técnicas que hoje nós conhecemos e vamos debater no nosso trabalho para caracterizar as pirâmides do Egito como projetos? Fica aqui a questão para vocês responderem. Se nós falamos que são quatro etapas na vida do projeto, o início é o início, é a primeira etapa, e a gente poderia trabalhar um fluxograma, um mapa de processos, pra entender melhor esse mapa de processos que é o nosso livro base, mas o que nós queremos chamar a atenção é que na iniciação, nesse início, a partir de uma ideia que alguém desenvolveu, uma decisão estratégica, a encomenda foi feita, a encomenda, o produto, o resultado foi idealizado. Precisamos, então, agora, nesse momento, gerar um termo de abertura. O termo de abertura é um documento que tem basicamente 14 tópicos e que diz o que vai ser feito, basicamente, quem é o responsável pela administração, qual o nível de autonomia que o responsável tem, qual o orçamento, o custo, qual é o prazo imaginado, quais são as premissas e quais são as considerações, quais são os problemas e restrições já identificados. Então, o termo de abertura é um documento simples, resumido, que dá a ideia básica do desejo e da orientação do resultado esperado. Antes de haver uma produção, há uma idealização daquilo que se espera. Uma vez idealizado, uma vez acordado, decidido o que vai, então, agora, é hora de ir. E, ao ir, iniciamos com um documento que se chama termo de abertura, ou carta de abertura, ou carta de apresentação. Muitas vezes, o edital, uma carta convite, até caracteriza um termo de abertura. Nessa carta convite, nesse edital, nessa licitação, nesse pedido, fica claro o que se espera, de modo bem genérico. E, também, nessa iniciação, se lista, elenca todos os envolvidos. Envolvidos diretos na produção, envolvidos diretos que vão utilizar esse resultado, essa ponte, essa obra. E, também, se lista aqueles que estão envolvidos em licenciamento, permissões, apoios, financiamentos, porque essas duas informações são muito importantes. O gestor do projeto, ele começa a trabalhar a partir dessas informações. Ele participa, talvez, entendendo o que está acontecendo, mas, só a partir desses dois processos concluídos, é que o gestor pode começar a trabalhar a sua gestão. Por enquanto, no início, estamos entendendo o que é para fazer o pedido, as condições, para que, junto com a lista dos envolvidos e com os riscos envolvidos, o início traga algum insumo para a continuação do trabalho da gestão. A segunda etapa é o planejamento. Já que entendemos que os documentos ficaram prontos e as listas ficaram prontas, temos, agora, um outro fluxo de trabalho, temos, agora, um outro mapa de processos, também pode ser visto no nosso livro, que, resumidamente, se preocupa em, após entender o que se pede, registrar e desenvolver os requisitos do projeto. Especificamente, essa obra, essa ponte, esse prédio, o que tem de requisitos que não teriam em outro prédio, ou que não teriam para a sua funcionalidade, ou que não teriam para o seu uso? A partir desse entendimento, dos requisitos, começa o gestor, né? Começa a equipe do gestor a escrever o escopo do projeto. Escrever o escopo do projeto é detalhar aquela ideia básica, entendendo as necessidades, agora levantadas como requisitos, e, também, tomando em conta tudo que foi informado no documento preliminar. Se esse processo de resgatar informações, produzir um texto do trabalho que está necessário a ser produzido, e o trabalho que não deve ser produzido, para ficar bem claro, vamos produzir e está fora da produção, está fora do pedido, algumas coisas. Por exemplo, se nós temos um pedido de instalação de gerador, se nós não levantarmos os requisitos do projeto, ou seja, detalhes específicos de uso, participação, de manutenção, poderíamos redigir um texto para ser usado na produção, no planejamento, que vai ignorar que esse gerador tem que trabalhar 24 horas por dia. requisito, trabalhar 24 horas por dia. Vai ignorar que esse equipamento precisa ter alimentação contínua de combustível. Esses requisitos diferem o resultado do texto, do escopo trabalhado, produzido, de outros projetos. O gerador eventual não tem o mesmo custo, não tem a mesma magnitude, o porte, ou até mesmo as especificações, que o gerador que vai trabalhar o tempo todo, todo dia. Então, com esse exemplo simples, a gente entende que é muito importante levantar todos os requisitos. desenvolver uma lista com pesquisa para verificar o atendimento do escopo ao pedido. Se for aprovado, todo esse texto vai ser transformado em um diagrama. O texto fica claro e o jurídico adora texto. Mas a equipe técnica entende melhor a produção através de uma técnica de organização do texto, organização do pedido, através de um diagrama que vamos ver mais na frente. Se há um diagrama, o diagrama de blocos deve representar o conteúdo do texto. O diagrama de blocos deve ter um detalhamento, atributos de detalhes que vão entender que cada bloco se refere a uma parte do escopo que está em texto. O planejamento, então, prevê, nessa fase de o que vamos fazer, levantar os requisitos do nosso produto, do nosso meio de produção, do nosso meio de gestão, para produzir um texto que tenha toda essa informação e esse texto, que tem um viés jurídico muito grande, vai ser representado por um sistema de diagrama de blocos, um organograma, que vai bem detalhado e bem documentado, vai representar todo o trabalho que precisamos fazer e não apresentará o trabalho que não precisamos fazer. Embora possa parecer óbvio, todo o trabalho que vamos fazer aparece e no texto, eventualmente, ficam os trabalhos que não vamos fazer. Texto aprovado, EAP aprovada, teremos concluído nossa primeira parte de gestão, definido com clareza o que vamos fazer ainda em época de planejamento. Bom lembrar que a figura do iceberg sempre chama a atenção de que o projeto mostra o que temos que fazer em cima d'água. Mas embaixo d'água existem uma série de coisas que temos que fazer para promover as coisas que nós vemos em cima d'água. Ou seja, a ideia do iceberg é para dizer que não é só o que nós estamos vendo é que temos que mapear como necessário a produzir. O trabalho de apoio, o trabalho de logística, o trabalho de supervisão, o trabalho de controle de qualidade são trabalhos que vão garantir a existência do produto. Se esses trabalhos não forem produzidos, se dentro do texto ou do diagrama não aparecerem esses trabalhos, o produto pode não ser aquele necessário para atender os objetivos. Então, o diagrama ele tem que representar o trabalho direto, aquele que é visível, tangível, e tem também que representar o trabalho indireto ou o trabalho de apoio à produção ou poderíamos dizer o trabalho da administração, da qualidade, do gerenciamento e da supervisão. Isso tudo na etapa de planejamento do que vamos fazer. Temos, então, aqui trabalhos indiretos, temos logística, temos produção e temos, o que todos costumam de imediato registrar, trabalhos diretos. A pergunta, na sua estrutura analítica de projeto, na sua redação, no seu texto, é necessário, além do trabalho direto, além dos trabalhos indiretos, representar ou informar como vai ser a logística de produção? Você precisa responder isso através dos meios que nós já definimos, mas com um parágrafo no máximo e explicar o que nós deveríamos representar, além dos trabalhos diretos, indiretos e da produção, a logística, a logística dos materiais, a logística do trabalho geral, ela precisa fazer parte desse escopo? Ela precisa fazer parte da logística dessa estrutura analítica do projeto? Por vezes, por vezes as pessoas dizem que a carta convite seria o escopo do projeto ou o escopo da obra. Quando a gente olha uma carta convite ou uma licitação, nós encontramos vários elementos dentro dela, objeto, condições de acesso, condições de financiamento, cláusulas contratuais, requisitos para habilitação, mas quando a gente olha com cuidado as cartas de convite ou os editais ou os pedidos, eles trazem o objeto. E normalmente o objeto é bastante sumário com vários anexos descritivos. Então, é importante lembrar que o documento que é a carta convite, ele está muito mais perto de um termo de abertura, que é um desejo, uma necessidade, uma especificação mais abrangente. Os anexos até trabalham os requisitos, ajudam a compor os requisitos, mas é muito importante que a leitura seja complementada com a busca de outras informações. Aqueles itens que eu comentei que o termo de abertura tem, os mesmos itens que o escopo, o termo do trabalho, o escopo do trabalho que é produzido também possui, para que a gente não perca nenhum dos elementos que vão ajudar a entender bem o que que nós temos que fazer para atender esse resultado, produto ou serviço exclusivo. Restições, requisitos e premissas são três elementos importantes que devem ficar atento na hora da produção desse escopo contratual, desse escopo do trabalho, desse escopo do projeto. As premissas são aquelas informações tomadas como se fossem verdadeiras que funcionam como verdades dentro do ambiente do projeto. As restrições são aquelas declarações de que não pode fazer, não pode usar, são aquelas coisas que limitam a ação do planejador, do programador, daquele que faz a agenda dos trabalhos, daquele que faz o lançamento dos custos. Então, premissas, verdades assumidas, restrições, limites de trabalho e requisitos são elementos importantes que vão ajudar a detalhar o produto. Se ele tem mais qualidade, se ele tem mais critérios, se ele tem condições operacionais, condições de uso, condições de aceitação, são três elementos que são importantes e devem ser considerados na hora em que se identifica o que vamos fazer no projeto. Ainda na fase de planejamento, nós comentamos que o texto vira, transforma esse entendimento numa estrutura, uma estrutura de blocos, uma estrutura organizacional e aqui a gente consegue ver duas maneiras de estruturar. Do lado esquerdo é como se fosse uma itemização, um índice, uma hierarquia de partes. Aqui nós temos um projeto novo aplicativo, 1.1, 1.2, 1.3. Então, para que nós tenhamos o novo aplicativo, que é o nosso objetivo, resultado, produto, nós temos uma parte que é gerenciamento do projeto, ou seja, administração, temos uma parte que são processos, temos uma parte que é desenvolvimento, implantação, pós-implantação. Interessante observar que todas as palavras estão como substantivos, são coisas, coisas a serem produzidas na forma itemizada e quebrada por níveis hierárquicos. Então, o projeto, o gerenciamento é uma parte do trabalho, senão nós não vamos ter um novo aplicativo bem conduzido e temos processos que devem ser estudados, desenvolvimento do aplicativo, implantação do aplicativo e pós-implantação, são trabalhos, são coisas a serem produzidas. E o planejamento, desculpa, o gerenciamento do projeto tem planejamento, monitoramento e encerramento, ou seja, o gerenciamento disso tudo entende que tem que pensar, depois tem que acompanhar processo contínuo e controlando tudo o que acontece e no final, provavelmente, depois de tudo pronto, trabalhar o encerramento dos documentos, das pessoas, dos processos, dos contratos. Então, nós temos aqui que o conjunto ele é subdividido, o próprio planejamento, ele prevê que no planejamento tem que planejar o que fazer, estruturar uma IAP, fazer um plano e fazer um agendamento, que nós vamos ver mais para frente, como parte da administração. No momento, nós estamos entendendo como explicar o que será feito, como desenhar o que será feito e como registrar o que será feito. Se pudéssemos transformar essa identação, essa topificação em um diagrama, teríamos aqui na cabeça o projeto novo aplicativo. O novo aplicativo é composto de uma parte, uma parte. Se essas quatro partes forem suficientes, então, nós dividimos o trabalho geral em quatro trabalhos menores. e se nós dividirmos o trabalho menor em outros trabalhos parciais, nós estaremos quebrando o inimigo para controlá-lo melhor. Então, a estrutura analítica do projeto é IAP. A estrutura analítica do projeto tem o objetivo de transformar o trabalho maior em trabalhos menores, mais administráveis e mais controláveis. E vamos quebrando e vamos dividindo até que seja conveniente. Aqui nós temos um, dois, três, quatro níveis de detalhamento. Poderemos monitorar, controlar o escopo, o texto, poderemos controlar e monitorar a estrutura, o plano e poderemos controlar e detalhar o cronograma. Se nós tivéssemos apenas planejamento, todo esse trabalho estaria junto e talvez desse um pouco mais de dificuldade para a equipe monitorar e controlar as partes. Aqui não, as partes estão bem claras. Então nós temos aqui que uma casa pode ser decomposta por fase 1, fase 2, fase 3, parte 1, parte 2, parte 3 e a parte 3 pode ser dividida em duas subpartes. Imaginando então aqui casa tem chão, parede e telhado. Dizemos aqui que se tivermos um chão, tivermos as paredes e tivermos o telhado, teremos a casa. E ainda na história da decomposição, parede, aí temos que dividir. Parede tem alvenaria, tem instalações hidráulicas, tem instalações elétricas. se nós não colocarmos essas divisões, teríamos que assumir que aquele que controla paredes sabe disso tudo. Então, se o texto permite a construção de uma estrutura e essa estrutura representa tudo o que é necessário, ao olhar para a estrutura, poderíamos identificar a falta de alguma coisa. E se há falta de alguma coisa, a casa não fica totalmente pronta. ao descobrirmos a falta de alguma coisa, colocamos mais um quadradinho na estrutura, consequentemente voltamos ao texto e completamos o texto com a parte que define, que completa, que complementa, que detalha o trabalho todo que foi feito em texto. Então, se o texto ajuda a montar a estrutura, a estrutura ajuda a revisar o texto. É uma via de mão dupla que só tende a melhorar o entendimento do que é para fazer. Falando no que é para fazer, devemos lembrar que essa ideia, esse estudo, essa decisão, aqui representada pelo quadrado vermelho, foi que levou a produzir. Produzir significa ciclo de vida de produção, produção, ciclo de vida do projeto, ciclo de vida do projeto significa iniciar, planejar, executar e encerrar. Então, a partir do tempo, e aqui a linha branca é o tempo, uma boa ideia é transformada num termo de abertura e o termo de abertura e os envolvidos disparam planejamento, depois produção e depois encerramento. Nós estamos ainda no planejamento do que vamos fazer, mas como nós estamos falando de uma ideia, de um serviço, de um produto, o produto ele não vai durar um pouquinho, ele não deve ser produzido para durar um pouquinho, o tempo de vida do projeto deve ser curto, o mais curto possível, temporário, mas quem inventou o produto quer que ele fique o resto da eternidade sendo produzido, porque isso é a garantia do retorno do investimento, investimento feito na produção. Então, essa boa ideia, ela tem a proposta de ser produzida com gerenciamento, que é o nosso caso, mas essa boa ideia gera um produto, resultado do nosso trabalho aqui de projeto, de produção, e que vai ficar muito tempo, o ciclo de vida do projeto é um, o ciclo de vida do produto é maior, porque ele teve um nascimento, teve uma produção, teve uma concepção, teve uma produção, nascimento, e agora a vida dele continua. Então, se nós temos o ciclo de vida do projeto, que é o nosso objeto, devemos entender que eventualmente o trabalho do projeto, o trabalho do empreendimento, não é só produzir o produto, talvez o trabalho do nosso empreendimento inclua algum trabalho que vai ser utilizado na vida do produto. E suposto, nós devemos pensar que a produção deve ser estudada, escrita e diagramada. A vida do produto pode demandar algum trabalho em época de projeto. Imaginemos uma plataforma de petróleo. O projeto, o empreendimento temporário, é construir plataforma. A boa ideia já existiu, construímos a plataforma. Se nós apenas construímos a plataforma e elencarmos os trabalhos para isso, o manual de operação, as regras de operação, as condições de manutenção, os procedimentos de segurança para a vida da plataforma em funcionamento podem não existir e talvez seja incluído na estrutura analítica do projeto da produção um pouco de elementos que vão ajudar na vida do produto. Então, podemos encontrar um trabalho de gerenciamento na EAP, um trabalho de produção na EAP e algum trabalho que vá suportar a vida do produto quando o produto estiver pronto. isso é uma coisa importante e fica a questão. Se você tem alguma experiência com gestão de projetos, você costuma representar na sua EAP ou no seu texto de trabalho só a produção ou inclui também o trabalho do gerenciamento, como supervisionar, equipes para supervisionar, controlar, se inclui os custos do gerenciamento e o pior, um empreendimento muito grande e você detectou vida do produto, ou seja, trabalhos necessários para garantir que o produto terá a vida necessária longínqua para justificar o investimento? Em um parágrafo ou dois, você pode enviar essa informação, essa resposta pelos meios que nós já combinamos no início do nosso curso. Vida do produto é o nosso povo. A partir desse conceito então, aula 1, o que fazer? Na verdade, o que fazer para mostrar o que fazer? Nós vamos trabalhar agora com apoio de uma ferramenta, nós vamos construir uma EAP, vamos fazer a revisão dessa EAP, vamos fazer a documentação dessa EAP, vamos desenvolver outras EAPs a partir da EAP original, nós vamos entender o porquê disso, vamos identificar os responsáveis desses produtos, da produção desses produtos e vamos identificar também os responsáveis organizacionais, não o responsável pessoa, mas qual o elemento da organização dentro da estrutura organizacional da empresa, da construtora, que é responsável por cada um dos produtos. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso então. Se nós temos o apoio de uma ferramenta, vamos instalar essa ferramenta a partir de um executável. Ela é uma ferramenta pequena, poderosa, já existe desde 1990 em uso no mercado, uma ferramenta bastante utilizada no Oriente Médio, na União Soviética, naquela parte da Ásia, e é interessante que ela trabalha com projetos, programas, com várias camadas de responsabilidade, de senha, de segurança, e envolve diversos participantes, sem a necessidade de instalação de banco de dados ou a necessidade de grandes espaços ou alguma coisa mais poderosa. Eu fiz a instalação enquanto falava porque mostra que ela é pequena, ela é sucinta, porém ela tem um poder muito grande de resolver problemas de gestão. Não deu para falar tudo sobre ela, mas você vai encontrar bastante coisa no nosso livro base. Eu vou abrir a ferramenta aqui para que a gente possa ver como é que ela é composta. Nós temos a área de criar projetos, abrir projetos, temos os últimos projetos abertos, temos alguns ajustes que estão muito bem explicados no nosso livro base, mas o nosso objetivo aqui é criar um projeto novo, criar um projeto novo, criar um projeto novo, new. File, create, project, project, new. Esse projeto é identificado, o termo de abertura traz uma série de informações e muitas delas vão aparecer aqui. Nome, código de classificação de projetos da organização, as anotações podem incluir todo o texto do termo de abertura e outras informações aqui que nós vamos com o tempo colocar e vamos discriminar. Eu vou colocar aqui as informações acelerando o vídeo de modo que poupe tempo de preenchimento que poderá ser revisto com o vídeo a velocidade menor. Não tomaremos o tempo aqui. E aí Como pode ser visto, a ferramenta já traz o mapa do projeto com elementos a serem preenchidos de informação aqui nessa região, algumas informações de tempo que nós não vamos ver agora porque não faz sentido, mas ele vem como atividade, nós não estamos falando de atividade, nós vamos com o botão direito na linha apagar essa atividade e vamos trabalhar a construção da estrutura do nosso projeto chamado Casa Feliz, então para eu ter uma estrutura eu preciso incluir nas propriedades desse projeto, não os dados que eu já incluí, mas incluir, não atividades, mas incluir partes, uma parte vai ser o gerenciamento, uma parte vai ser a produção real do que nós vamos construir chamado Casa Feliz e uma parte aqui ilustrativa que eu vou dizer que é alguma coisa para que a Casa Feliz no seu ciclo de vida de produto na sua existência possa usar, assim eu ilustro bastante, eu não tenho anotações, eu tenho anotações aqui, anotações da Casa Feliz, então aqui eu posso colocar o termo de abertura, posso colocar informações sobre a Casa Feliz, referências que são hiperlinks, nós vamos ver isso mais adiante, mas já que eu tenho três partes, aqui eu diria que é o gerenciamento, eu edito direto aqui, aqui eu diria que é a produção de que? Produção de casa, eu não disse Casa Feliz, eu disse produção da casa, a casa só será feliz se tiver o trabalho necessário para que ela seja produzida e o cliente fique feliz, só elencar as partes que compõem a casa e definir e escrever o que é a casa não estará definindo o escopo do projeto, então o gerenciamento existindo fará com que todo o trabalho de produção seja bem feito e aí a Casa Feliz é composta por uma produção técnica e uma administração dessa produção. F2 eu boto o g maiúsculo e a fase 3 aqui eu diria que é suporte ao produto, que é a Casa Feliz, suporte ao produto casa. Se esse suporte existir, então nós estaremos fazendo uma casa bem administrada com suporte, o resultado será Casa Feliz. Gerenciamento, eu vou em propriedades dizer que nós temos planejamento, a execução é a própria produção e temos um controle e temos um encerramento, nós temos três partes. Se nós não tivermos a planejamento, se nós não tivermos controle e monitoramento, se nós não tivermos um encerramento, poderíamos ter problemas, então não esqueci nada, acredito que eu não esqueci nada. Na produção da casa, eu vou incluir chão, parede e telhado. Lembrando que sempre alguém pode dizer que está faltando alguma coisa. Se está faltando alguma coisa e eu peguei chão, parede e telhado do texto, é porque no texto não tinha mais nada. Se alguém disser que está faltando a cerquinha, então eu teria que colocar mais um, a cerquinha. Mas se o texto não inclui quadra de tênis, cerca, piscina, quadra de basquete, então não é para ter. O texto fala em chão, parede e telhado. O texto não fala em cerquinha ou quadra de basquete. Então eu vou apagar. Pronto. Quanto ao suporte do produto, eu vou dizer que nós temos duas coisas que são necessárias. Vou dizer aqui, por exemplo, manual do proprietário, manual de uso. Manual proprietário e manual de uso. Dessa forma, de forma bem simples, dessa maneira, de forma bem simples, eu criei uma estrutura que tem um nível, casa feliz. No segundo nível, três grandes trabalhos. Administração, suporte ao produto e a própria casa. E no terceiro nível, eu teria um desmembramento. Eu poderia detalhar mais esse item chão em piso, contrapiso, arremate, a parede, mas aí eu estaria detalhando no quarto nível. E o nosso trabalho aqui é mais simples, não entra nesse detalhe. A construção da EAP foi feita assim, você pode repetir. E aqui você não tem razão de ver cronograma, porque nós falamos de tempo ainda. Não temos razão de ver início e fim, porque nós não falamos sobre isso aqui. Eu vou aqui mudar esse tipo de informação, porque quando falamos em escopo, falamos em coisas. Eu vou partir agora para criar, de uma maneira mais veloz, os campos necessários, que são os atributos e os detalhes das coisas que nós criamos aqui. Obrigado. 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 Eu coloquei então o campo responsável manager, o campo já existia de anotações E aqui são as descrições que detalham a partir do texto cada parte do nosso trabalho estruturado Critérios de pagamento, como é que vai ser pago o planejamento, como é que vai ser pago o chão Que critérios eu vou escrever aqui para que oriente mais tarde aquele que vai controlar o trabalho produzido, o trabalho em produção Critérios de qualidade, eu vou escrever quais são os critérios de qualidade necessários Para o telhado, para o manual, para que quem for controlar, aprovar, aceitar, tenha essa referência previamente combinada e escrita A empresa responsável, porque eventualmente as partes são feitas por empresas diferentes São terceirizadas e nós vamos ver qual é a vantagem de nós termos esse registro ou esse atributo em cada um dos produtos produzidos Nível organizacional maior, ou seja, a que departamento pertence a administração disso? Uma coisa é a pessoa, outra coisa é a responsabilidade organizacional Nós vamos ver isso a seguir também a vantagem de mapearmos essas informações para efeitos de apresentação de todos os envolvidos O envolvido gerente quer ver assim, o envolvido da empresa quer ver de outra maneira Vamos falar sobre isso a seguir E o nível organizacional menor são dois níveis Porque a empresa pode ter vários níveis organizacionais e que nós vamos colocar, por exemplo, departamento e divisão Ou presidência e departamento, nós vamos ver como é que vai ficar o mesmo trabalho sendo observado de diversas maneiras Eu vou parar o vídeo aqui para colocar essas informações mais rápido Agora já preenchido, nós temos que observar que na linha gerenciamento eu não escrevi critérios nem coloquei atributos Porque quando fazemos uma estruturação, o que importa é o menor dos menores Onde o menor dos menores é chamado pacote de trabalho O trabalho que será executado são esses aqui Esses Esses São as menores partes Não importa a ordem que você misture Se fizer todos eles A casa feliz vai ser concluída, vai ser completada Porque eu preciso fazer planejamento, controle e encerramento Se eu escrever esses três fora do lugar, contanto que eu os faça Eu terei feito todo o trabalho necessário para a produção do nosso projeto O produto do projeto e o escopo do produto, que é a casa Mas o escopo do projeto, que seria o gerenciamento, tudo isso Eles são partes integrantes desse o que fazer Olhando então aqui nós temos uma sequência de cores Nível 2 verde, nível 3 roxo, nível 1 casa feliz é o principal Quando a gente escreve aqui código WBS, show columns E nós temos aqui nos primários código WBS Isso está bem detalhado no livro, dentro de diversos campos É o código estruturado Zero é o primeirão, que é o projeto Um, dois, três partes E a primeira parte dividida em uma, duas, três A segunda parte em uma, duas, três E a terceira parte em uma, duas O objetivo de montar as informações de nível e de empresa É para mostrar que é possível a gente ver o trabalho Lembrando, o trabalho são os roxos, os vilazes É possível ver o trabalho classificado pela produção Como também seria possível ver o trabalho classificado por outro meio Seria criar uma nova estrutura A partir de códigos Criar por códigos de campo uma nova estrutura A estrutura, então, vai ser levantada pelo campo do usuário Chamado empresa responsável Empresa responsável Ok A empresa responsável vai ser a referência de estrutura do nosso trabalho Vamos ver como é que vai ficar EAP Estrutura analítica do projeto por empresa E não mais pelo produto Aqui está, ok Já temos uma estrutura que nós vamos chamar aqui Pela propriedade de EAP EAP De produção Ok E tem uma EAP por empresa A de produção já está aqui Eu vou mostrar aqui A EAP de produção está aqui A EAP de empresa está aqui A EAP de produção Eu transformei em um mapa de vários campos Então, para preservar esses campos Esse layout Que nem em outras ferramentas, como o Primavera Eu vou salvar Esse layout como se fosse 001 EAP Atributos Atributos Então, chamamos esse modo De EAP E atributos Gerente, anotações, critérios Se eu mudar isso aqui para a empresa EAP por empresa Eu vou ver diferente Eu vou mostrar Primeiro nível É o projeto Casa Feliz Todos os dois são iguais O segundo nível É a empresa Acme, Logos, Lótus e Rasos E o terceiro nível São as coisas que eu tenho que fazer Lembrando Eu preciso fazer essas coisas roxas Não importa como eu estou classificando A estrutura analítica por empresa Está colocando o que a Acme faz Planejamento e encerramento O que a Logos faz Controle e monitoramento O que a Lótus faz Chão, telhado e material manual de uso E o que a Rasos faz E o que a Rasos faz Parede e manual de proprietário Interessante Que para quem toma conta de contrato Talvez quisesse ver a estrutura do nosso trabalho Por contrato Porque eu poderia ter valores financeiros E veria quanto a Acme gasta Quanto a Lótus gasta E quanto a Rasos gasta Mas se eu sou o gerente de produção Eu quero ver as coisas A produção casa Eu quero ver o suporte Então aqui nós temos duas Duas estruturas Mostrando o mesmo trabalho Se nós quisermos olhar isso aqui de outra maneira Eu posso mostrar o seguinte WBS Chart Botão direito, abrir Então temos uma outra janela Eu estou vendo produção aqui Casa feliz Gerenciamento Produção Suporte Gerenciamento tem uma, duas, três coisas Produção tem uma, duas, três Ou seja Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito lilases E eu tenho Se eu olhar a estrutura por empresa Oito lilases O pacote de trabalho é o menor elemento Para ser produzido E eles nunca vão deixar de aparecer O que pode deixar de aparecer São os delígramos São essas classificações e agrupamentos Mais uma vez falando O gerente de produção O gerente de produção O gerente de projeto Ou o gerente da obra Quer saber como está a casa Então aparecerá aqui Casa 50% Casa 30 mil Gerenciamento Gerenciamento 2% Mil Mas o responsável dos contratos Pode querer ver Acme 12% 12% Da sua produção 15 mil Do seu faturamento Ou seja A estrutura analítica do projeto Lembrando que ela serve Para mostrar A produção O produto Ela tem que atender A todos os envolvidos Nós já falamos dos envolvidos Lá no começo Termos de abertura Envolvidos Desejos Referências O gestor de projetos Agora Nessa fase De planejamento Está estruturando O trabalho Que ele pesquisou Que ele redigiu Que ele escreveu Para atender Todo mundo Para atender A produção Para atender A empresa E se ele quisesse Ele poderia Atender A outros Vamos fazer Rapidinho aqui Uma outra estrutura Uma outra estrutura Basta Um De Uma outra estrutura Uma outra estrutura Que ele Legenda Adriana Zanotto Voltando à velocidade normal, então agora a gente pode ver que essa estrutura ORG permite que eu veja os mesmos pacotes, mas agora o presidente, que é um só, possui dois departamentos. Um departamento faz coisas, faz não, desculpa, é responsável por coisas e o outro departamento é responsável por outras coisas. Se nós invocarmos o modo WBS, nós vamos ver que a ORG tem um presidente só, dois departamentos maiores e um departamento toma conta de um grupo. Quem for de produção quer ver resultados, andamentos, desvios, problemas dentro de uma estrutura que ele entende e usa. Quem for gestor de contratos vai querer ver problemas, desvios e outras informações em função dos contratos que ele administra. E aquele que for o presidente da empresa vai querer entender como está o desempenho da DEMAT, como está o desempenho da DELITE. Porque os trabalhos produzidos pela DELITE podem estar em constante atraso por problemas da DELITE. Nada a ver com as empreiteiras. A LOBUS, a ACMES, a LOTUS não tem problema nenhum. Quem tem o problema, porque a LOTUS está mal aqui, mas a LOTUS está bem aqui. Com essa visão, o gestor, os envolvidos podem ver o que fazer documentado, com os critérios de pagamento, qualidade, de avaliação, de aceitação, com todos os atributos que aderem ao escopo do projeto, que estão escritos dentro da proposta do texto do escopo e estão aqui dentro dos códigos da EAP. Cada EAP tem uma codificação específica. Então, o mesmo pacote recebe números diferentes em função da EAP. Ele recebe números diferentes, mas a codificação do pacote é única e ela pode ser feita manualmente para que não fique em dúvidas quanto à sua identidade. Agora, para terminar. A ferramenta é pequena, simples, eficiente, muito rica, que nós vamos descobrir. E por conta dela, nós estamos conseguindo formalizar todo o trabalho, o que fazer no nosso projeto. Mas nada disso resolveria se não tivéssemos a capacidade de trabalhar de forma colaborativa. Então, aqui, salvar o projeto, salvar. Salvar como espalha e abre uma caixa. E você escolhe aonde salvar. Essa estrutura não é uma estrutura de diretório, é uma estrutura corporativa, onde você cria, edita e hierarquiza as pastas de catalogação dos projetos. No meu caso, eu estou colocando aqui em meus projetos. Eu vou salvar esse projeto dentro do projeto Casa Feliz, cujo código é 1010. Eu vou salvar em meus projetos. Mas, se nós vamos trabalhar de forma colaborativa, é melhor que a gente faça o seguinte. Abrir e incluir uma pasta nova, chamada pasta Dropbox. O aplicativo Dropbox, que eu vou ter que localizar, não está aqui nesse diretório, eu vou ter que localizar. Eu vou navegar na minha máquina e vou encontrar aqui uma pasta Dropbox. Essa pasta da minha máquina é sincronizada na nuvem, em todos que tiverem acesso, especificamente, a uma pasta compartilhada. Então, eu vou colocar aqui. Agora, a minha pasta da máquina, sincronizada com a nuvem, que eu chamei aqui de pasta Drop, ela recebe, ela é criada, e eu vou colocá-la aqui lá em cima. Lá em cima. Ela vai ser a pasta onde eu vou guardar o meu projeto. Salvar como. Meu projeto na pasta Drop. Code 1010 está aqui. Assim, todos que estiverem ligados a essa pasta podem ler meu arquivo. Todos que estiverem compartilhando essa pasta podem colaborar com o meu arquivo. E nós ainda não entramos no detalhe de dizer que o gerente, o gestor do pacote, não é o órgão que é responsável. O gestor do pacote, ele vai ser modelado e vai ter acesso somente ao pacote dele. E ele vai atualizar e completar somente a parte dele. Isso é uma coisa importante quando se trabalha na parte de controle e monitoramento, que será visto mais adiante. Encerramos por aqui o nosso primeiro encontro, já colocando de forma prática o que vamos fazer no projeto. No projeto Casa Feliz, esse arquivo vai estar disponível para você trabalhar, manusear dentro dos espaços previamente acordados no nosso curso. Até aqui você acompanhou o curso Gestão de Projetos Básicos com apoio da Travenda de Projetos. Nós somos da Ectos Consultoria, membros do SPADP, aqui representantes técnicos no Brasil. Somos o REC, o PMI e o nosso contato está a umidade.